E aí E aí No No Eu 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 Nem vi O que que tava me batendo Ficando Eu não A gente precisa de Dry Grass, era onde a gente estava antes de toda a confusão acontecer A gente precisa fazer ferramentas de novo, porque eu acho que a gente perdeu, é, perdemos tudo Dry Grass Drunk, Briga Oi Tem CEP aqui também? Ele tá apontando? Onde tem CEP? Ó, tem um machado aqui, ó Tem um iconizinho agora que eu também mostro, ó Tá vendo? É que eu fui pegar os CEP Oh oh Eu vou tomar um chave Machado? Que Assis Eu preciso Antes da gente entrar na caverna, não procurar uma gotinha pra assistir água Uhum Achei Uhum 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 Brilho do farol Além do mais amargo fim Simplesmente sol Rock do bom I said cheese I said cheese Oh Uhum 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 Uhum